Eu tô gostando, eu tô querendo Eu tô gostando, eu tô querendo Quando eu vejo essa novinha o meu coração vai fervendo Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Ela empina e bate, ela empina e bate Ela empina e bate, é que sacanagem, é que sacanagem Ela empina e bate, ela empina e bate É limpinho e bate, é que sacanagem, é que sacanagem Bota a negona em cima do paredão, abre a gregoza e dedão Hoje o bicho pega É limpinho e bate, é limpinho e bate, é limpinho e bate É que sacanagem, existe algumas coisas que nem a física explica Eu não consigo entender como essa mulher fica desse jeito gostosa Eu tô gostando, eu tô querendo, eu tô gostando, eu tô querendo Quando eu vejo essa novinha, meu coração vai perdendo Vejo essa novinha, meu coração vai perdendo Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul Parece que o coração bate dentro do bumbum Quando ela tá dançando, eu enxergo tudo azul Parece que o coração é agora, 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 vai É limpinho e bate, é limpinho e bate É limpinho e bate, é que sacanagem, é que sacanagem É limpinho e bate, é limpinho e bate É limpinho e bate, é que sacanagem, é que sacanagem É limpinho e bate, é limpinho e bate Super deliciante É limpinho no empate, é limpinho no empate É sacanagem, vai, vai Meu corpo tá aparecendo só assim, velho Bota a mão lá em cima da carrocinha, negão Sobe, sobe no paredão Abre o whisky, vai, vai